Beleza? Mais um videozinho do Igor Tamo com o Diego hoje, nosso cameraman aí Saúde Diego! Saúde, saúde A gente usou essa tinta aqui, ó Da Colodin Spray, colo preto Colo preto Metálico A gente vai pintar aqui o extintor que a gente vai botar na nossa fixa E essa mesinha, que eu não sei pra que a gente vai fazer Mas a gente vai fazer A gente vai aproveitar, ó Quando eu tô andando, chega aí Diego, quando eu tô andando de bike Meu pé fica batendo aqui, eu acho que isso é normal Fica saindo, ó Aí a gente vai dar um retoque aqui, ó Tá ligado? Vai pintar essa parte Aqui e do outro lado também E vai dar um retoque no enraio Porque eu arranhei o enraio da frente Então aí, a gente vai pintar A surpresa dessa aqui, que essa tinta aqui foi 13 reais Não precisa passar bem nisso não No meu caso, né? Traduzido, tô semelho É, ô Igor, eu fiquei pensando numa coisa Tipo, tu vai pintar Beleza, mas esse adesivo aqui Não vai interferir em nada não Vai, vai, mas Vou lixar essa porra nada Preguiça do caralho E aí, ó E aí, ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não faço isso, tá? Agora, pera aí. Isso aqui, ó. Isso é água. Isso é assim aqui. Ah, mas isso é do próprio coisa que tá arranhado. Tá pronto. O resultado não vai ficar muito bom não, porque a gente não mexeu, né? Essa porra não vai ficar... É uma amostra assim, eu acho. Eu acho, vai ficar na frente também. Que boa, e quanto eu vou botar aqui? 13 pontos, atento. Acho que eu vou pintar meu quadro. Olha lá minha mamãe, depois eu passo aqui, né? Tu que é netinho aí? Porra. Porra, me lembrasse, Diego. Não, mas se tu tiver álcool, sai. Essas porra aí, sai que não. Mete o dedo no buraco. Tipo, uma pergunta. Tu acha que tem alguma criança assistindo o vídeo da gente? Não sei, agora se alguma criança fazer, eu não sou responsável por nada que aconteça com vocês, não. Eu tô fazendo tutorial, não tô dizendo que é pra você fazer. Né? Se você for criança, peça ajuda do pai, da mãe, tio, avô... Traduzindo, não faça. Peça ajuda de alguém e tome no cu. De algum adulto. Que saiba fazer. Não é, vai dar uma de Igor, não. Que ele só faz merda. Ou! Se não tá separado de baixo, agora eu não tenho. Coloca... Não tem problema. Pera. Ele já coloca aqui, ó. Caralho, tem um dedo mais de boa. Tá bobozinho. Qual é aquele outro extintor que tu tem, ó? Tá no caso, eu vou pegar. Tá aqui em cima. Aqui em cima. Acho que se tu ficasse virado assim como eu tô, né? Porra! Parece que tá ficando fosca. O seguinte que eu não sei. É. Se ficar preto, você tá... Porra! O que foi? Descorreu um pouquinho. Ó. Se fosse eu passar aqui de novo, ó. Ah, vai ficar saindo, pô. Cacete. Tô pintando até o relógio. Depois eu vou, tipo, isolar a parte da luz e passo o tempo pra não tirar as pintas. Deu lugar errado. Ai, então isso aí. Não sei. Não, não. Não, não. Não, isso aí. Vamos pintar. É aquela parte dele é algum papel ou que ficou escurriu? Não sei se. Aqui, ó. Escorriu. Não, escurriu. O cara é fita, foda, peraí. É, preci, ó. O cara é fita foda, peraí. Gostra! Escorriu, é. Dio, chai, fita. Tive aí. Tive aí. bota um pé ali, tipo, bota um pé em cima da cadeira aí eu tomo aqui, cameraman William, eita, cameraman Diego, William tá ajudando a gente aqui não, não é nada contigo não, pô, não é nada contigo não, o negócio com ele mesmo a cadeira vai ficar novinha, pô valeu, valeu porque, pô eu achei que tá preto tá mais preto que o pirral da sala, né o cara quer aloprar mesmo, pô tá muuuito feio a cor do teu óculos calma, pô esse óculos foi sete cento eu não pagaram não, nem escutei mentira mesmo, foi não foi sério, pô, é porque ele é de fibra de carbono e ele não quebra não só se tu forçar de vez, né boy mas, tipo, uma bolada e pá, não quebra não deixa eu bater cinco conto agora, velho quer ver? já está a gente já pintou pintou já esse extintor a mesa, aquela tampa, a mesa tá ali pintou outro extintor dei um retoque no manito de freio de Diego vamos olhar pintou os parafusos também, né pintou os parafusos pintou isso aqui, ó isso aqui depois vou dar um retoquezinho ainda a mesa teve a mesa que tá aqui atrás a abraçadeira da do selim, né aqui, essa pé esse extintor ficou meio feiozinho eu vou dar a segunda mão porque eu não achei e ele tava com os adesivo aqui e tal pintou o teu manito também, né é teu manito e aqueles pintou o manito dele, eu mostrei aí Diego é, coitado, tá bom eu não fiz nada nenhum cheguei, cheguei deixa eu mostrar aí, ó pintou os manitos dei um retoquezinho no meu aqui que tava meio arranhadinho beleza, pessoal? Diego vai filmar aqui a gente, ó o maior aí tem botado um pouquinho a mão na... a gente isolou tudo com fita no disco vai pintar até o disco de preto vai pintar de raio vai ficar massa ele pintar de preto vai ficar mais escondido é o pior bicho ali ó é é o pior bicho é só foda Fica olhando pra ver se você tá filmando só Fica olhando pra ver se você tá filmando só Fica olhando pra ver se você tá filmando só Fica olhando pra ver se você tá filmando só Fica olhando pra ver se você tá filmando só Fica olhando pra ver se você tá filmando só Fica olhando pra ver se você tá filmando só Ficou 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 Ficou